Bom, boa noite. A gente vai começar hoje. É o último dia de aula do curso. Espero que vocês gostem. Eu sei que tem alguns conceitos que são mais complicados que eu vou passar hoje. A gente vai falar hoje sobre... Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Então? Sim? Tá. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre o SEMP, o rito processual do Conar, analisar campanhas de publicidade infantil e falar sobre principais temas que estão em discussão na publicidade atualmente, tá? E depois é fim. Aí acaba e aí vocês estão livres da professora aqui, Maria Marta. Bom, o que que é SEMP? Vocês sabem o que que é SEMP? Acho que alguns de vocês já sabem, né? É. O SEMP é o... A sigla do SEMP, né? É Conselho Executivo das Normas Padrão. Só que esse ano ele completa 25 anos e agora ele tá até mudando sua denominação pra Fórum de Autoregulamentação do Mercado Publicitário. Então, é... É um marco importante porque antes o SEMP tinha um objetivo de fazer muitas desligências técnicas, auditorias, pra verificar se as agências de publicidade, os anunciantes, eles estavam fazendo o pagamento de forma correta, desconto padrão das agências, é... Ele analisava mais esse fluxo, né? Principalmente considerando a mídia offline, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a mídia offline, ela tá... É muito importante, obviamente, a TV, mas com streaming, com mídias programáticas e plataformas digitais, muito se inovou na publicidade online. Por isso, é... Aquelas dirigências técnicas de verificação que as agências de publicidade participavam, é... Que iam... Recebiam ofícios do SEMP pra checar informações financeiras, contábeis, né? Eles... Elas não estão mais acontecendo, tá? Então, é... O SEMP, ele criou também, né? Um grupo de acompanhamento que tá se reunindo sempre, demandado pelo Conselho Superior e pela Diretoria, pra acompanhar essas transformações do mercado publicitário e propor melhorias de autorregulamentação do setor, porque... É... A... 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 Publicidade digital, ela... Ela é sempre muito mais difícil de entender. É... E a gente vai tratar alguns conceitos básicos, que estão até nas normas padrão do SEMP, pra vocês irem se familiarizando. Imagino eu que vocês já têm bastante conhecimento de publicidade digital, mas pra quem não tem, e quem é mais offline, eu até acho mais fácil, né? Entender a publicidade offline, revista, jornal, né? Agora, a publicidade na internet, ela é bem complicada de entender o fluxo de cobrança e esse relacionamento entre agência de publicidade, anunciante e os veículos, né? Porque cada vez mais a gente tem mais veículos de comunicação. Então, o que que o SEMP sempre pretende ser, né? Sempre... Ele pretende ser... É... Antes, é... A ABA e a IAB, Associação Brasileira de Renunciantes, IAB Brasil, que é uma organização de... É... Publicidade Digital, eles... É uma associação de publicidade digital no Brasil, ela é internacional, mas tem no Brasil também, é... Eles participavam do SEMP e, alguns anos atrás, eles saíram por divergências, né? Porque eles não estavam conseguindo entrar em acordo em determinadas questões relacionadas a... O mecanismo de como funciona a plataforma digital e as mídias programáticas, né? E muito se questionou a respeito de burô de mídia, porque tem muitos players, né? Que são... É... Empresas que só vendem espaço publicitário e, no Brasil, é... Isso o SEMP considerava como uma atividade ilegal, né? Então, assim, a gente precisa compreender... Porque o SEMP, ele realmente era um órgão que era mais offline, de veículos de TV, né? E... E a partir do momento que a tecnologia foi inovando, a gente teve uma série de avanços, né? E alterações, né? E alterações, porque a... A publicidade digital, ela... Vai ter um... Um caminho próprio que ela segue, né? Então, a gente tem a arquitetura da rede e, consequentemente, esses caminhos não são iguais ao mundo offline, né? Então, com a retomada das relações desse ano, é... Eles retomaram as relações da ABA e do IAB. Então, essas entidades, elas estão, novamente, participando do SEMP. E essas entidades, elas, se posicionam num território de debate de valor de fortalecimento da publicidade brasileira, com esse foco mais digital, tá? Então, o... O que o SEMP pretende ser, atualmente, é a união de agências de publicidade, anunciantes, veículos e os players digitais. E a gente vai falar um pouco mais... Especificamente, cada um desses players, como que funciona, tá? Então, alguns conceitos bem básicos, para a gente começar a aula e... E vocês irem... Entenderem algumas definições que a gente vai falar mais pra frente. publicidade. Publicidade ou propaganda, né? É qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante devidamente identificado. E... Outros conceitos básicos, é a definição de agência, agência, anunciante e veículo, tá? Então, a agência de publicidade, ela é a agência que cria a propaganda, né? A produto que cria conteúdos, pode ser impressos, audiovisuais, especializada nesses... Criação de obra audiovisual publicitária. E essa... Na arte, né? De técnicas publicitárias, no layout, as agências, ela tem uma equipe de atendimento ao cliente, de... Criação, planejamento de mídia, enfim... Tem um monte de profissionais especializados nessa cadeia de produção de anúncios e propaganda. E aí, ela distribui esses... esses anúncios que ela produz, por conta e ordem do cliente, para os veículos de comunicação, tá? E aí, esses clientes, que são os anunciantes, eles têm o objetivo, obviamente, de alavancar a venda de produtos, e poder difundir a imagem, fazer ações de branding, promoções, informar o público a respeito das organizações, as instituições que servem. Então, a agência de publicidade, eu costumo dizer que é a curva de rio, porque no mercado publicitário, a agência, ela é demandada pelo cliente, ela é demandada pelo veículo, ela é demandada pela produtora, e a agência, ela vive de comissão. Tem muitos clientes que pagam fim mensal, mas ela vai fazendo muitos trabalhos e, às vezes, assumindo atribuições que não são específicas de uma agência de publicidade. Por exemplo, as produtoras, que são responsáveis por produzir obras audiovisuais publicitárias, né? Então, a agência precisa contratar uma produtora como fornecedor. Mas, muitas vezes, existem trabalhos que a agência acaba absorvendo dentro de casa. Por exemplo, o registro dos contratos deveria ser a produtora que fizesse isso na ANSIM. Mas, a agência, por ter, às vezes, mais proatividade, acaba assumindo esses compromissos e a produtora, ela, às vezes, deixa a agência assumir algumas responsabilidades que, em tese, seriam da produtora. Mas, a agência, eu gosto muito de trabalhar com agência de publicidade e eu admiro muito quem trabalha em agência de publicidade, porque trabalha-se muito e a gente tem visto aí profissionais de criação que estão criando cada vez anúncios e campanhas mais interessantes. Os anunciantes, obviamente, são os clientes que fazem os anúncios dos seus produtos e fazem a propaganda e o veículo é o veículo de comunicação, né? Qualquer tipo de divulgação visual, auditiva, pode ser offline, online, out of home, né? Então, aqueles relógios que vocês veem nas ruas, né? Aquilo é digital out of home. Ou, então, cinema, né? A gente vai falar especificamente de todos os tipos de veículo aqui. Os conceitos básicos que estão nas normas padrões, o SEMP, porque isso vai mostrar qual era o papel principal do SEMP até esse ano e agora ele tem esse viés um pouco mais de fórum, de debate. Mas a gente precisa entender algumas definições relacionadas aos valores envolvidos, porque o SEMP, ele tem um dos objetivos, regular o mercado entre agência de publicidade veículo e anunciante na parte de concorrência, remuneração e tudo isso. Então, assim, valor negociado é o valor fixado na lista pública de preços dos veículos de comunicação já deduzidos com os descontos comerciais. Então, se você quiser fazer um anúncio, uma propaganda para veicular na Globo, a Globo, ela vai ter o seu, a sua tabela, uma lista pública de preços, e aí eles vão disponibilizar os anunciantes e as agências de publicidade. Valor faturado é a remuneração do veículo de comunicação, resultado da diferença entre o valor negociado e o desconto padrão. O que é desconto padrão? Estou invertendo um pouco a ordem, mas desconto padrão de agência é a remuneração da agência de publicidade pela concepção, execução, distribuição de propostas, propaganda, ordem, por conta e ordem dos clientes. Então, e essa está perecida na forma de percentual, tá? E a gente vai ver que isso é o valor calculado sobre o valor negociado, tá? E não o valor faturado, então é o valor bruto. E o FII? O FII mensal, muitas agências de publicidade fazem contratos com seus principais clientes e, nesses termos contratuais, há um FII mensal, que é uma remuneração mensal, que eles combinam através de contrato com seus clientes, tá? Então, os veículos de comunicação, né, de acordo com o SEMP, eles são cinema, internet, internet social, que eles consideram as mídias sociais, internet vídeo, internet áudio, internet display, jornal, revista, televisão por assinatura, os Digitals of Homes, OH, e rádio e televisão aberta, streaming, enfim, tudo relacionado à TV. Aí, os Players Digitais, aí começa a complicar um pouquinho mais. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem, porque eu sei que esses conceitos, eles são mais complicados. Os Players Digitais, eles são empresas que oferecem aos anunciantes produtos e serviços de tecnologia, plataformas de mídia programática, programas voltados à veiculação de administração de compra e inventário de mídia publicitária online, em diferentes formatos. Então, é basicamente, eles funcionam na internet, e quando você vai veicular um anúncio através da plataforma de mídia programática, você vai participar de um leilão virtual, que é o Real Time Inviting, RTB, que é o sistema de mídia online baseado em um modelo de leilão. É a compra de publicidade digital a partir de um modelo de leilão em tempo real. Então, assim, você vai poder entrar numa plataforma de mídia programática e ver todos os, por exemplo, publishers ou inventários que você vai poder veicular o seu anúncio. E aí, você vai poder fazer lances e verificar os preços dos espaços publicitários que você vai comprar. E aí, você pode fazer a opção, ver qual é o melhor preço, né, em tempo real, e por isso que chama Real Time Buying. Aí começou a complicar mais ainda, né? O pessoal acha difícil, porque é muito abstrato, né? A gente é só pegando a plataforma mesmo, quem trabalhou já em veículos ou plataformas digitais é que consegue entender com facilidade ou através de contratos, porque é muito difícil mesmo esses conceitos, tá, gente? Então, eu, se vocês sentirem alguma dúvida, tiveram alguma dificuldade, vocês me avisam, podem me interromper, por favor. A plataforma de mídias programáticas, elas têm basicamente quatro principais, que são as plataformas de DSP, que é Demons Side Platform. Então, assim, os compradores de mídia, né, publicitária, que são agência de publicidade ou anunciantes, né, são essas duas entidades que compram mídia publicitária. Eles podem efetuar lances, né, no leilão, e promover a compra de inventário, gerenciar suas compras, administrar os resultados dos seus anúncios, porque tem plataformas que possibilitam que vocês façam isso sozinhos, ou você precisa de um serviço comérgico, que seria um serviço que você tem, a plataforma gerencia esse tipo de compra de mídia para você, tá? E aí você consegue ter, ver a performance do anúncio, da campanha, você consegue ver qual o público-alvo que você quer impactar, se foi impactado, tem informações relacionadas a audiência, né, então é muito comum na mídia programática você vender a audiência, tem algumas plataformas que fazem isso, né, então o comprador de mídia, ele vai ter um produto que o público-alvo são mulheres acima de 40 anos, que tenham classe média e que tenham interesse em bolsas. Então, as plataformas, elas conseguem fazer um filtro dessa audiência e direcionar os anúncios e ofertar esses anúncios para os compradores. Exchange é um marketplace virtual que disponibiliza uma plataforma que permite que os compradores de mídia façam lances e comprem inventários mediante emprego da tecnologia real-time binding e os vendedores de mídia publicitárias vendam o seu inventário. Então, quem que é o vendedor de mídia publicitária? São os veículos, né, então vamos supor que o Google, ele pode, ele tem um inventário próprio ou então um portal de notícias, o UOL, ele também tem um inventário próprio, ele tem lá, ele oferece serviços de e-mail, mas ele oferece também conteúdo editorial e aí tem vários segmentos, né, então ele oferece esses espaços para que seja feita a oferta para esses compradores de mídia. E SSP é o Supply Side Platform. São sites de editores que disponibilizam espaços publicitários para comprar anunciantes, aliás, para serem comprados por anunciantes. E a venda de impressões de anúncios para esse conjunto maior de potenciais compradores, permite que os fornecedores definam intervalo de lances para maximizar a sua receita, tá? Então, é um serviço que é basicamente de publishers que estão disponibilizando aí os seus espaços publicitários para os anunciantes comprarem. Ad Network é uma agregadora de inventário de publishers e é uma mediadora entre publisher e anunciante. Então, existe quatro tipos principais de network, horizontal, premium, especializada e vertical, tá? Isso, quando a gente entra num site, por exemplo, vamos supor que você está no site do UOL, aí você vai acessar a primeira página, né, a homepage do UOL. Lá você vai ter várias verticais que vão ser, por exemplo, notícias, esportes, vida e estilo, né? Então, você vai ter segmentos verticais de assuntos que você, conteúdos editoriais que você pode acessar. E aí, a Ad Network, junto com a, enfim, ela pode fazer, ela agrega esses inventários, esses publishers, e aí ela faz uma mediação entre esses publishers, por exemplo, o UOL, e esses anunciantes. Aí, o anunciante vai, por exemplo, se ele é um anunciante de esportes betting, ele vai querer procurar a vertical de esportes do UOL para fazer os anúncios. Então, vai ter uma área lá, que vai ser de esportes, e aí, todos os conteúdos editoriais vão ser disponibilizados, e os anúncios vão estar, geralmente, em banner, super banner, faixa, naquela região. Aí, nossa, Maria Marta, não entendi nada. Então, desenha para mim. Eu fiz esse desenho. O desenho, ele, na verdade, eu peguei da Públia, que também é uma, um publisher que faz, é uma trading desk, na verdade, que faz mídia programática. Então, você tem, do lado esquerdo, quem compra a mídia, que é a agência e anunciante. Do lado direito, os publishers, que são os portais, os sites, os blogs, as redes sociais, YouTube ou mobile. Então, e aí, no meio disso tudo, tá, esses, essas várias, vários tipos de plataforma. Demand Site Platform, SSP, Ad Exchange, Ad Network, e aí, elas podem se relacionar entre elas, mas o resultado final é que as agências e os anunciantes, eles vão verificar qual é o, com essas plataformas, o que eles vão conseguir comprar de espaço publicitário nos publishers, entendeu? Eu tentei mostrar esse, esse desenho, para ver se fica mais fácil de visualizar o que é mídia programática. Mas, eu não espero aqui que ninguém seja experto em mídia programática, porque é muito difícil, e, sinceramente, é uma atividade muito abstrata. E, até eu que trabalhei com mídia programática, só com isso, fazendo contratos, demorei um tempão. Agradeço ao meu amigo Maurício Rochel, que, graças a ele, eu aprendi tudo de mídia programática. E, mas, é, é um tema bem complexo. Então, voltando ao SEMP, né? As normas padrão do SEMP. Eles atualizaram recentemente, né, em 2019, o anexo B, que regulamenta os percentuais de descontos padrão das agências de publicidade. Por quê? Porque, muitas vezes, os valores, em regra, era 20% que ela teria direito de receber como desconto padrão. Mas, a gente sabe que tem muitos anúncios com valores milionários, e que, aí, por ter um valor muito alto, 20% seria uma remuneração considerada super alta, né? Então, assim, houve muita discussão, as agências, como cresceu muito o número de agências, inclusive as digitais, elas, os anunciantes, eles simplesmente não queriam pagar 20%, né, de comissão para a agência. Então, aí eles viam no mercado de agências quem cobrava menos, e, aí, por isso, até porque os valores de anúncio nos veículos é considerado muito alto, principalmente, vamos supor, se você pega um anúncio que é veiculado na Rede Globo, no intervalo do Jornal Nacional, é o horário nobre, né, que tem mais audiência. Então, por isso, se você for considerar que, às vezes, você tem um investimento de anúncio de 30 segundos, que, sei lá, vale 10 milhões de reais, a agência vai ganhar 20% disso. Então, houve-se muitas dirigências técnicas de verificação do SEMP para confirmar se as agências estavam cobrando certo o desconto padrão, mas, aí, houve uma alteração nesse anexo, tá? Esse anexo B do CONAR. Então, e o anexo A, ele foi alterado também com o compromisso de serviços de mídia, pesquisa, foi mudado a indicador que determinava o enquadramento técnico das agências, porque o SEMP, ele dá uma certificação digital para as agências, e existem agências digitais, agências full service, agências promocionais, e para cada tipo de agência, tem um certificado diferente, que varia de acordo com o objeto social da agência, e também, o tipo de pesquisa que as agências precisam comprar para trabalhar, né? Então, a gente tem as pesquisas do Ibalpicanta, que são disponibilizadas sobre audiências, e aí, as agências, o SEMP fornece essas pesquisas para os anunciantes e para as agências, que fazem parte do SEMP. E, antes, o parâmetro era a receita operacional bruta da agência que foi envolvida, além da receita de mídia, receitas referentes a outros serviços prestados para clientes. E, agora, o indicador para ser somente a receita anual de mídia, tá? E o incentivo, né? Campanhas de incentivo, contratos de incentivo, contratos de BV, que é bonificação por volume. Muitas agências fazem contratos de incentivo com veículos. Por quê? Porque ela consegue ter opções de compra de anúncio com preços melhores ou com benefícios, né? Que o veículo pode fornecer para as agências em forma de bonificação. E aí, esses contratos, eles são feitos justamente para regular a comissão que a agência vai receber, dependendo do valor de investimento de mídia que ela vai fazer naquele, com cliente específico. Então, vamos supor que uma marca de cerveja tem uma agência de publicidade e aí ela quer fazer campanha no Facebook. Então, ela vai fazer um contrato dessa agência e pode especificar só o cliente, o anunciante Skol, ou ela pode contemplar vários outros anunciantes, tá? Então, existem contratos de incentivo que as agências fazem, que elas conseguem abarcar todos os seus clientes e aí elas colocam uma relação dos seus anunciantes ou elas especificam para os principais, né? Então, às vezes, você consegue ter alguns contratos de incentivo para alguns anunciantes específicos e aí quanto mais eles investirem, mais, obviamente, a chance dele, obviamente, tem uma meta, né? E um prazo para cumprir, atingir aquele investimento. Se atingir, ele é pago no ano seguinte, os benefícios, as bonificações, os treinamentos, né? Considerando todo o volume de compra-mídia feito pelos clientes naquela agência. antigamente, eu trabalhava na Editora Abril e a gente, Editora Abril, um mídia impressa, né? Então, os contratos eram todos feitos com as agências e na minha época não tinha ainda certificação digital, então, a gente tinha que analisar os contratos, carimbar, né? Todas as folhas antes dos representantes legais assinarem e aí, a editora que fazia as regras de como seria essa bonificação por volume. Tinha esse nome, BV, né? Contratos de BV. E aí, esses contratos de BV, basicamente, os benefícios que a Editora Abril fazia era dar uma página na revista bonificada, entendeu? Ou algumas páginas bonificadas no ano seguinte, depois que a agência e o anunciante fizeram o investimento. Hoje em dia, a gente tem contratos de incentivo mais sofisticados com veículos de players digitais, com plataformas de DSP, que podem fazer contratos diretamente com as agências, com as trading desks, ou só com os anunciantes, tá? Então, isso tudo no final do dia, aquelas campanhas publicitárias offline, elas também continuam com o mesmo racional, né? de, no Brasil, a gente comprar a mídia, mas a agência tem direito a uma bonificação e aí na mídia digital, tá? E aqui é o anexo B, que é o valor dos, da remuneração percentual negociável de desconto padrão das agências, tá? A ser aplicado pelo investimento bruto do anunciante, tá? Então, vamos supor que o investimento bruto anual em mídia do, daquele, em veículos daquele anunciante que aderiu foi até 2 milhões e 500 mil. Ele não vai ganhar nada de bonificação. Aí, se for de 2 milhões e 500 e 1 centavo até 7 milhões e 500 mil, ele vai ganhar 2% de remuneração. E até a última faixa, que seria aí os 100 milhões até 10% dos investimentos, tá? Então, num caso hipotético, se o anunciante investir 100 milhões em compra de milha para pagar a comissão de 20 milhões, né, que seria os 20%, que negociou com a agência, 5%, 5 milhões ficam no cliente. O preceitual pode subir até 10%, que seriam 10 milhões. Nessa situação hipotética, a comissão de veículo, veiculação de mídia recebida pela agência cai de 15 milhões para 10 milhões, tá? E em 2023, no primeiro semestre, foi feito um investimento em publicidade de 36,7 bilhões, tá? Isso é um valor bem alto que a gente considera, e aí teve uma, um aumento de 10% de compra de mídia nesse, em relação a 2022, no ano que a gente teve agora em 2023. Então, os primeiros, e ainda a gente está de olho no Black Friday, porque agora vai começar novembro, o Black Friday, e é onde os anunciantes mais conseguem comprar anúncios, querem comprar anúncios, e aí, geralmente, aumenta mais ainda o número de investimento em publicidade, tá? Lá no site do SEMP, tem uma, uma fac de LGPD, porque a lei geral de proteção de dados, ela estabelece a proteção dos dados pessoais, né? Então, quais efeitos da LGPD na publicidade em relação à não discriminação do titular de dados, né? Então, assim, a LGPD, ela dá atenção especial à possível discriminação ilegal por parte das empresas, né? Então, o tratamento de dados sempre tem que ser com base legal, e a base legal, ela precisa ser ou consentimento prévio, o contrato, ou até a questão legal, né? Então, a lei, ela prevê a não discriminação, proíbe o tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então, o princípio, de todo modo, o uso desses dados sensíveis, né? Que são dados sensíveis de saúde, dados sensíveis relacionados a tudo em relação a todos os ideais políticos, orientações sexuais, isso são considerados dados sensíveis, né? Então, assim, os dados sensíveis, eles são classificados, na classificação dos consumidores, e esse direcionamento de campanhas publicitárias, porque um dos principais debates que teve entre os veículos de mídia programática e a LGPD foi porque esses dados que eles coletam em pesquisas de mídia ou pesquisas com consumidores, em loco, né? Às vezes, você tem pesquisas que são feitas nas ruas sobre determinados produtos. E aí, são dados pessoais que vocês coletam, eles precisam, a gente não pode utilizar esses dados para fins de utilização na plataforma, tem que ser em forma anonimizada. Então, as plataformas de mídia digitais, elas, na verdade, elas não vão vender dados pessoais, porque isso é proibido pela LGPD. O que eles vão fazer é um perfil de consumidor, através das suas ferramentas, mas elas não vão vender dados pessoais que sejam identificáveis. Diga, Maria. Boa noite, professora, boa noite, colegas. Eu gostaria de pedir uma... A senhora me escuta bem? Sim. Desculpe se está dando um pouco de retorno. Então, eu gostaria de pedir uma explicação, porque eu tive um caso concreto, que foi uma experiência pessoal minha, de estar, vamos dizer, assistindo vídeos no YouTube logada, e enquanto apareciam os anúncios, que como eu não faço, o meu YouTube é gratuito, não é? Então, eu assisto os anúncios, aparecia um bannerzinho com os meus dados pessoais, porque eu estava logada na minha conta Google, né? E com os meus dados pessoais em pontinhos, assim, para se completar. Então, era o meu nome, meu CPF, a minha idade, enfim, alguns dados que, não sei se eles caracterizariam dados sensíveis, mas que, de alguma forma, se eu estivesse, por exemplo, fora do dispositivo e alguém estivesse assistindo com eu logada, essa pessoa teria acesso. Aí, eu escrevi uma carta para o Google e pedi uma explicação por que estava acontecendo isso com vários anúncios, né? já que existia, inclusive, eu printei tudo e, enfim, porque eu achei muito esquisito, nunca aconteceu isso comigo. Eu tenho alguma experiência de internet e tal e nunca vi isso. E aí, então, eu printei essas, e lá, nesse banner, dizia, preenchido de acordo com os dados da sua conta Google. como que isso pode se reportar em termos, vamos dizer assim, de responsabilização da plataforma, né? Em relação ao anunciante. É, as políticas de privacidade, elas informam... Obrigada, professora. Não, imagina. Em geral, a política de privacidade de cada plataforma, ela fala sobre a utilização de cookies, de pixels, de ferramentas que você não consegue enxergar quando você está navegando num site. Mas quando você clica em determinado banner ou determinado link, você está fornecendo dados de audiência para aquele site. Então, vamos supor que você um dia viu um anúncio de sapato. E aí, depois daquilo, você clicou lá no anúncio e aí depois você percebeu que começou a receber muito mais sapato. Exatamente. Parece só sapato em tudo quanto é lugar, não é? Então, aí, todo lugar que você entra na internet, você vai ver anúncio de sapato. É justamente isso, porque se você for parar para ler a política de privacidade do site, eles vão falar que eles coletam dados e aí eles são obrigados a fornecer dados relacionados ao comportamento de consumo, de experiência e eles usam uma base legal que é o legítimo interesse. O legítimo interesse, ele é considerado uma base legal por quê? Vamos supor que você entrou no site do Enjoy, que é uma plataforma de marketplace de produtos que você não quer mais e quer vender. Aí, você clicou lá num anúncio que estava disponível de vestido e depois você vai receber um monte de anúncio do Enjoy, mesmo que você não esteja mais no site do Enjoy, você vai estar no site do portal do UOL, aí você vai receber em todas aquelas ferramentas, espaços específicos para veicular publicidade, né, e aí você vai ver esses anúncios de vestido. na política de privacidade do site do Enjoy, eles vão falar para você que eles vão coletar esses dados de comportamento de consumo com base no legítimo interesse que ele quer garantir uma experiência melhor de navegação para você, mas eles são obrigados a darem uma opção para você não receber mais aquele tipo de anúncio, que seria o opt-out, né, então você teria que sempre ter a possibilidade de não receber mais aquele tipo de anúncio se você considerar que já é inapropriado ou você não quer mais, não tem mais interesse naquele tipo de produto. E eu queria, agora eu fiquei curiosa, o que o Google te respondeu? Então, professora, eles disseram que isso é um sistema que eles fazem, vamos dizer, de preenchimento automático dos dados, mas que o anunciante não recebeu, que é uma facilidade que a plataforma oferece para o consumidor, de ela, se tiver algum interesse em manter contato e tal, aquilo já vem automaticamente preenchido. Inclusive, eu descobri o escritório de advocacia que responde, vamos dizer, por essa parte, mandei uma, falei com o colega advogado também, porque eu entendi que eles não teriam o direito de preencher automaticamente os meus dados sem que eu tivesse clicado em nada, apenas eu estava assistindo aquele vídeo, que era, vamos dizer, de notícias, um documentário, alguma coisa assim, e eles, vamos dizer assim, impuseram a minha pessoa, vamos dizer, essa condição de eu ter que, de todos os meus dados pessoais da minha conta, porque eu tenho aquele Google, Google One para o Gmail, para algumas coisas, então, é um tratamento um pouco diferente quando a gente está logado. E eu não, de fato, não me ative no contrato que isso seria, vamos dizer, uma opção minha, eu acho que eu deveria ter dado a minha anuência, eu deveria ter concordado com isso, olha, porque, enfim, é muito estranho, parece até uma coisa meio de hacker, você está assistindo um filme no YouTube, eu printei tudo, eu fiz até um videozinho da tela, e de repente você está assistindo qualquer coisa, qualquer vídeo, e de repente aparece lá o anunciante, ele interrompe, aparece o anúncio, e aí esse banner bem como se fosse, vamos dizer, uma pop-up, e aí com todos os meus dados, meu nome, só que fica em pontinhos, como se fosse, vamos dizer, um pré, vamos dizer assim, contato, eu não autorizei isso, e eles disseram que é um serviço que o Google One oferece, aí eles que não queria, nunca mais apareceu, e eu não levei adiante, porque, sabe, miséria pouco é bobagem, doutora, a gente, eu acho que dinheiro, o advogado tem que pensar em termos de ganhar dinheiro, porque coisa, agora, como nós estamos dizendo aí da Lei Geral de Proteção de Dados, e toda essa matéria que a doutora está expondo é uma novidade, eu creio que para muitos de nós, porque a gente não tem noção do intercâmbio que existe entre o Google, mas essas plataformas que a doutora está dizendo, o UOL, tudo como funciona, os algoritmos, tudo a gente, isso para a gente, eu sou uma consumidora só de tudo isso, não é? Sim. Então, desculpe interromper, colegas, mas, enfim, eu achei assim que tem um propósito um pouco de, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Sim, sim, mas a LGPD, ela é uma lei que, ela realmente, para adaptar, para as empresas se adequarem à LGPD, foi muito difícil, tem muitas que ainda não se adequaram, tá? Bom, parte 2 agora, vamos parar de falar de sempre, com essa coisa chata, tá bom? Vamos falar sobre coisa mais legal que eu acho, sinceramente, que vocês vão gostar mais, que é o CONAR. A gente falou de alguns casos que foram polêmicos do CONAR na aula passada, mas é importante vocês saberem também como funciona para instaurar uma representação, porque qualquer pessoa pode assistir um anúncio e se ela achar que aquilo é considerado abusivo, ela pode fazer uma reclamação, instaurar uma representação no CONAR e o CONAR de ofício é obrigado a abrir o procedimento para fazer o julgamento, tá? Então, os princípios do CONAR, respeitabilidade, decência, honestidade, identificação da publicidade e direitos autorais, tá? Isso são os princípios básicos do Código de Ética do CONAR. E o rito processual, então, quem pode fazer uma representação, entrar com uma representação? São os consumidores ou uma autoridade ou um anunciante, se ele achar que aquela ação ela é uma ação de um concorrente que tá violando os direitos autorais dela ou aquelas propagandas comparativas acontecem muito entre automóveis e também basta que a pessoa se identifique, mas aí o CONAR, obviamente, ele não aceita denúncia anônima, mas ele também vai cumprir a LGPD e não vai divulgar os dados pessoais daquela pessoa de forma sem autorização prévia dela, tá? E ele vai enviar a queixa por escrito, tá? Aí, uma vez que formulada essa denúncia, vai ser verificada a procedência, né? E tem uma diretoria do CONAR, né? Que vai ser sorteado um relator e aí esse relator vai ser o responsável junto lá com os outros membros do CONAR, que são os conselheiros, ele vai ser o responsável por fazer o relatório daquela representação e ele vai votar e aí os outros conselheiros, eles podem concordar ou não e cada um dá o seu voto, tá? Então, assim, quando tem uma representação no CONAR, o anunciante, ele é intimado, tá? Ele recebe uma intimação por carta, recebe um aviso de recebimento, o CONAR e aí ele junta esse aviso de recebimento no processo, porque, sabe o AR, o aviso de recebimento, descorrentes, a partir do momento que junta o AR nos autos, começa a contar o prazo para o anunciante juntar a defesa dele, né? E aí, qualquer empresa pode fazer uma denúncia, basta conhecer os fundamentos do código do CONAR e o regimento interno. Então, o prazo de defesa é de cinco dias úteis, tá? Para você apresentar uma defesa escrita. E depois, eles vão fazer, e geralmente, a agência de publicidade e anunciante fazem defesa conjunta, por quê? Porque a agência de publicidade criou aquele anúncio e o anunciante é o que está assinando, então, eles estão no mesmo, do mesmo lado, né? Mas eles também podem apresentar defesa separada, se eles quiserem, mas é bem usual ter defesa conjunta de agência e anunciante. E aí, depois disso, se houver pedido de eliminar, o CONAR, ele pode deferir ou não, tá? Por quê? Porque tem uma, dependendo do tipo de campanha, da gravidade do anúncio, da representação, eles podem dar uma liminar para a sustação da veiculação daquele anúncio, com o único objetivo de que aquilo não saia do ar e que não afete ou não prejudique os consumidores até que seja julgado o processo de representação no CONAR. Então, o presidente do CONAR, ele vai, quando você tem uma sessão de julgamento, agora, são online as sessões de julgamento do CONAR. depois da pandemia, a gente teve que se adequar e uma das coisas boas dessa adequação foi que os muitos julgamentos, tanto na justiça comum, quanto na justiça comum e nesses julgamentos do CONAR, que não é órgão judicial, mas é um órgão de autorregulamentação, começou a ter esses julgamentos online. E aí, mas continua o mesmo esquema, primeiro o presidente do CONAR, geralmente, se é vídeo, filme publicitário, eles colocam o filme para passar, né, aqueles de 30 segundos, aí depois o presidente, ele leu, menciona o relator, o relator vai ler o relatório dele e aí, em sequência, ele vai fazer a apresentação do relatório e aí, dá 10 minutos para os advogados fazerem sustentação oral, mas não é obrigatório ter advogado, tá, geralmente, o CONAR, ele é um órgão composto, não só por publicitários, jornalistas, tem advogados, claro, mas a maioria não é advogada, na verdade, né, então você tem muitos profissionais da área de publicidade que são conselheiros do CONAR, que trabalham em veículos, anunciantes, agências, e aí, quando um anunciante recebe uma representação, não é obrigatório contratar advogado para preparar a defesa, às vezes, os representantes legais daquela empresa podem fazer a sustentação oral por 10 minutos, mas é praxe, geralmente, os advogados são contratados porque são advogados especialistas em propriedade intelectual, em direito da publicidade, direito do marketing, e aí, eles conhecem bem o código do CONAR e podem preparar uma defesa mais adequada e mais forte e conseguir fazer uma sustentação oral em 10 minutos. e a minha experiência no CONAR foi tanto na... Eu fui mais antes da pandemia para o CONAR e era muito legal. A gente chegava lá no CONAR, lá no Conjunto Nacional, tinha na Orça 2, aí você tinha uns pães de queijo, tinha uns salgadinhos, as secretárias do CONAR sempre muito educadas, recebendo todo mundo muito bem, e aí a gente sentava na sala de espera. A única coisa ruim é que não tinha hora marcada, não é igual no fórum, na Justiça Comum, que você, quando é intimado para uma audiência, você tem data e hora marcada. Lá no CONAR você tinha que chegar às 9 e não sabia que horas ia sair, por quê? Porque é por uma... a pauta do julgamento que indefine são os conselheiros que estão lá de forma, enfim, aleatória. então eu só consegui prioridade no atendimento quando eu estava grávida, mas antes disso você tinha que ficar lá esperando. E aí depois que é feita a sustentação oral, os conselheiros debatem, quem fez a sustentação oral tem que sair da sala, aí os conselheiros debatem e falam o resultado, eles falam qual foi a decisão, não, obviamente, não vão te ler ou o acórdão, o acórdão é enviado depois, publicado depois, mas eles vão te falar se teve a sustentação da campanha, a alteração do anúncio ou se foi o arquivamento ou uma advertência, tá? E aí você pode recorrer, tá? Tem o recurso ordinário que você pode endereçar para a Câmara Especial de Recursos e o extraordinário que é endereçada para o plenário do Conselho de Ética. Aí esse recurso ele pode ser interposto para a presidente da Câmara, né, o diretor executivo do CONAR e tem 10 dias para ser, no prazo de 10 dias para você apresentar o recurso e depois vai ter um outro julgamento. E aí eu trouxe algumas campanhas polêmicas, né, que hoje também seriam impensáveis e que são campanhas que causaram muita discussão na época. As campanhas de Benetton elas eram só essas fotos polêmicas e a logomarca dela, tá? Então, no anúncio não tinha mais nada, nenhum slogan, nada, era só a foto polêmica e os United Colors of Benetton, tá? Então tem essa aqui do padre beijando a freira, tem essa aqui que é o anjinho é a criança de olho azul e o diabo é a criança preta, então, assim, foi muito polêmico esse comercial e não tinha nenhum slogan, né, era só para impactar mesmo as pessoas e gerar uma polêmica, na verdade. Não tinha uma mensagem publicitária, entendeu? E essa também do HIV positivo. São campanhas antigas, tá? É, campanhas de 1980, então, é, 1990, no comecinho da década de 90. E aí, ó, 91, que foi essa representação da B, então, o Conar, ele entendeu por dar uma advertência e sustação, então, é, tirou do ar essas campanhas e deu advertência. E a relatora desses, dessas, dessas representações, ela considerou que os consumidores queixosos têm direito a uma resposta conclusiva. Entende este relator que faltou sensibilidade à empresa anunciante utilizando uma comunicação de forma abusiva e incomum, cujo único objetivo foi impactar a opinião pública com a mensagem publicitária. E sugeriu que sejam aplicadas as hipóteses previstas nas letras A e C, que é justamente a penalidade de advertência e sustação da campanha, tá? E também a do HIV positivo, a decisão foi sustação da campanha e o relator no seu voto considerou que se um dos objetivos da campanha fosse realmente promover uma discussão sobre tão grave moléstia, poderíamos afirmar sem receio de errar que a campanha foi um fracasso, pois tudo que provocou para o deleite do anunciante foi uma discussão a respeito dos próprios anúncios e seus aspectos éticos de linha das campanhas do anunciante. Nada se observou quanto a maior conscientização, formas de evitar o mal, esclarecimentos, etc. Então, essa foi uma decisão do Conar que foi, são um dos casos polêmicos, históricos, casos históricos do Conar. Aí, tem um vídeo que eu preciso colocar para vocês, porque é um vídeo de uma campanha que eu quero que vocês assistam e vejam se vocês conseguem entender entender qual foi o objeto de questionamento nessa representação. Vocês estão vendo a imagem? Sim? Não, ainda não. Ainda não? Vou pôr agora, vamos ver. Estão ouvindo? Não, o que você espera? Tchau, bom então Então, o que vocês acham dessa campanha? O que foi problemático nessa propaganda? O que vocês acham? Posso sugerir? Pode. Posso dar uma? Então, talvez o fato de levar as bicicletas com o porta-mala abaixado, que é proibido. É uma boa... E também o cachorro no motorista, juntamente com o motorista. Alguma coisa de trânsito, talvez, não sei. Sim. É o que eu observei medianamente. Não, mas eu acho que esse é o ponto até que está certo. Algumas anúncias de carro precisam ser muito bem feitas, porque tem que seguir as regras do Código de Trânsito Nacional. Ou seja, não pode aparecer em alta velocidade, não pode ter ninguém com uma mão só no volante, tem que estar com as duas, tem que estar com o cinto de segurança, tudo isso. Mas, nesse caso específico, não foi esse objeto de representação. Não, não foi a Associação de Obras Clássicas. A trilha sonora, inclusive, ela teve autorização de todos os titulares de direitos do fonograma, isso foi obtido. E foi... Ah, muito bem, Aldo! 46 cromossomos. Isso aí. Essa campanha, ela foi publicada bem no mês de... Ela foi publicada em maio. Não, foi antes, abril. Que era o mês de conscientização da síndrome de Down. E aí, ela foi veiculada na internet. E teve, na verdade, cerca de 20 consumidores enviaram um e-mail para o Conar queixando. E aí, causou uma polêmica. Por quê? Porque era bem o mês de conscientização da síndrome de Down. E há os 46 cromossomos, né? Que só quem tem 46 cromossomos seriam consideradas pessoas com infinitas possibilidades. E aí, grupos de consumidores, que geralmente são pais de pessoas com síndrome de Down, ou associação, ONGs, né? Que faziam assinatura desses... Dessas queixas. Elas argumentaram isso, né? Que os portadores de síndrome de Down têm 47 cromossomos. E nem por isso deixam de ter infinitas possibilidades. Para os consumidores, o filme da Fiat infringe valores sociais e despreza esforços de inclusão. O anunciante e a agência se defenderam, né? A agência Léo Burnet, Taylor Ney. E, na época, o que foi feito foi... O CEO da agência de publicidade, ele veiculou uma matéria jornalística no site do Meio Mensagem, no site de vários veículos famosos, acho que o próprio Imac, e também no portal, na revista Exame, pedindo desculpas ao público, falando que não tinha nenhuma intenção de falar que as pessoas com síndrome de Down não tinham infinitas possibilidades, mas que o anúncio se baseou em, basicamente, em todas as cores básicas, que, obviamente, não são todas as cores, mas eram só aquelas cores básicas, os instrumentos, enfim. E aí foi considerada... Ele pediu desculpas e aí a agência fez também uma campanha em redes sociais informando esse pedido de desculpas diante dos ofendidos e os argumentos da defesa convenceram a maioria dos conselheiros, porque não tinham intenção de causar esse desconforto nesse tipo de... para os consumidores, né? E aí o autor, ele recomendou, o conselheiro recomendou o arquivamento, porque, como já tinha sido feita Marcelo Reis, que era o CEO da Léo Gornet, ele já deixou esse pedido público, né, de desculpas, né, e também nas redes sociais, eles assumiram o erro e aí eles falaram que iam editar o filme com essa parte dos 46 cromoções. Então, foi um caso que é interessante, né, da gente ver que nem sempre as representações do Conar, elas são tão objetivas, né, por exemplo, seria muito mais fácil de entender o motivo se violassem alguma das regras do Código de Trânsito Nacional, né, mas esses 46 cromossomos estavam lá e foi uma coisa muito sutil, né, que não é uma coisa que foi notada rapidamente, tanto é que aqui vocês responderam sobre a questão das leis de trânsito e sobre associação com obras clássicas, né. Então, aí, eu acho que não é tão simples assim e daí a necessidade, né, da agência de publicidade ter muita, tem um PR, né, que é o profissional de relações públicas, muito ativo, justamente para gerenciar essas crises, porque foi considerada uma campanha bonita, uma trilha sonora ótima, imagens do carro em performance e tudo mais, e eles nunca imaginaram que usar essa frase 46 cromossomos seria questionado pelos consumidores. Então, hoje em dia, a gente precisa ter muito mais consciência de toda a propaganda, todo o anúncio publicitário veiculado, ele hoje é, vou dizer que ele teria a marca, né, da Fiat, ela tem a sua liberdade de expressão, mas ela não pode violar os direitos de outros, né, direito de honra, direito das personalidades. Então, quando foi, saiu, né, teve essa representação no Conar, houve um estresse na agência de publicidade, obviamente, um desgaste na Fiat para gerenciar essa crise, né, então, o impacto negativo, né, foi considerada uma marca preconceituosa, que não faz inclusão social e etc., né, então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com o elenco que a gente utiliza, com as, o texto, o texto que, do roteiro do filme precisa ser muito bem escrito, revisado, né, e que, por isso, as pessoas têm que ter essa noção do impacto que vai ter na sociedade, né, e isso, essa foi uma representação que eu considero que foi bem polêmica e que mexe com o tema sensível e, enfim, teve a agência decidiu pedir desculpas e a Fiat também, tá, assumiram um erro, né, digamos assim. Aí tem aqui também algumas questões específicas da LGPD, tá, que tem uma resolução no CONAR que fala sobre a LGPD justamente porque, como as queixas são abertas, qualquer pessoa pode fazer, qualquer consumidor pode fazer, é importante que, e precisa ser identificada, né, eles não recebem queixa anônima, é, precisa dar o nome e dar alguns dados pessoais, mas, ao mesmo tempo, ela respeita a LGPD, os dados pessoais dos, né, de quem for fazer essa queixa, que não vai divulgar para ninguém sem autorização, tá. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Agora a gente vai para a parte 3. Diga, Marina. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa, só para te avisar que a tela que está sendo compartilhada não são os slides. Então, peraí, deixa eu ver. eu mandei aqui pelo chat, mas acho que você não tinha visto. Espera um pouquinho, deixa eu parar aqui e compartilhar. E agora? Agora foi. bom, então, essa aqui foi o slide que eu falei da resolução do CONAR da LGPD, tá? Essa foi a decisão que foi uma decisão da sexta câmara pelo arquivamento, mas porque teve a pedido de desculpas da agência e do anunciante, tá? Bom, a parte 3 é uma parte que eu acho que vai ser, vocês vão gostar, porque é uma análise de uma campanha publicitária dos produtos da Disney. Então, produtos destinados às crianças e a gente vai ver que um dos temas mais sensíveis na atividade publicitária é publicidade direcionada para esse público, tá? Então, a gente vai analisar essas peças publicitárias e os riscos envolvidos, tá? E vai fazer algumas recomendações necessárias para garantir uma segurança, tá? A primeira peça é essa daqui. Você tem ali a imagem de uma menina com criança com o slogan Eu Amo, aí tem o produto que é um caderno das princesas. E aí tem Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Pocahontas, incrível como essa turma toda cabe no seu coração. Volte às aulas com os personagens que você ama. Eu gosto de analisar campanha publicitária, os anúncios, porque parece jogo dos sete erros, né? Então, a gente vai vendo os elementos, né? Cada frase, texto, até a foto da criança e vai vendo o que que é de risco ou não. A Disney, ela sempre foi muito responsável com seus anúncios e aí ela tem uma equipe jurídica, um departamento jurídico excelente, mas essa campanha ela foi de alguns anos atrás e algumas questões sensíveis que dá para observar nessa nesse anúncio. Bom, basicamente a frase incrível como essa turma toda cabe no seu coração, volta às aulas com os personagens que você ama. A direção da mensagem publicitária, a mensagem publicitária é direcionada para a criança, né? Então, você está interagindo com a criança. E, quando você substitui, volte às aulas com os personagens que amamos, você tem uma diminuição do risco porque você tem amamos na terceira pessoa do plural e não direcionada a uma criança específica. Diminui o risco, não deixa totalmente seguro, mas a mensagem não é direcionada àquela criança específica. E a imagem da criança sozinha, também a gente recomenda sempre ter um adulto junto, né? Por quê? Porque o objetivo para você ter uma campanha 100% segura, né? De publicidade infantil seria direcionar mensagem para os adultos, né? Impactar os adultos. Mas, assim, não é uma campanha que eu considero prejudicial, tá? Sinceramente, mas eu queria que vocês dessem uma olhada como ela evoluiu e como ela está politicamente correta de acordo com as regras do CONAR, tá? As campanhas de Disney. Então, aqui, tem outra campanha dela, desse mesmo produto com outra frase. Com as princesas Disney do seu lado, adivinha quem vai ser a mais popular da sua turma? Volte às aulas com os personagens que você ama. Aí tem o pack de produtos, a menininha também lá segurando o coração, eu amo, né? E aí, tem um artigo do código do CONAR, que é o 37, que proíbe que seja imposta a noção de que o consumo do produto, ele proporciona superioridade, né? Então, popularidade. Então, assim, se você não tiver o caderno da Disney, você não vai ser popular. então, é uma frase que tem aí um viés um pouco questionável nesse aspecto, tá? E aí, também, tem essa campanha do menino, dos heróis, né? Então, aí tem o seu coração bate forte pelos heróis, Marvel, e eles batem forte nos vilões. e quando você é advogado de publicidade, você precisa levar em consideração, ter muita consciência, né, do que está escrito no código do CONAR e até levar em consideração os consumidores que são detalhistas também, que fazem essas representações, essas queixas. Então, o objetivo de um advogado de publicidade para analisar uma campanha é ver todos os riscos e aí é um chato, né, o publicitário chega com anúncio mó bonito, aí vai o advogado, não, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Então, fica sendo chato da história, mas é basicamente para dirimir riscos, né, então, a frase e eles batem forte nos vilões podia chamar atenção às situações incompatíveis com a sua condição, violência, né, então, assim, também um princípio básico do CONAR respeitar a atenção especial das características psicológicas da criança, que é presumida a menor capacidade de discernimento, ao inspirar nos heróis, pode criar a ideia de que não é errado bater, né, quando você fala em bate forte nos vilões, tudo bem que são vilões, mas enfim, e em relação ao texto, eu amo o caderno ou eu amo o Disney, tem aquele, sugere o consumo do produto, né, então, foi, houve um questionamento, aí tem outro, outro, outra frase, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, gostou dos seus novos amiguinhos da escola? Volte às aulas com os personagens que você ama. Aí, também, é direcionado às crianças, né, você tá com uma frase que é nitidamente direcionada para as crianças e não para o adulto, e, e aí tem outra frase, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, isso sim é reforço escolar. E aí, houve um apontamento de que teria sido arriscado usar reforço escolar a ideia de que comprando o caderno a criança não precisa estudar, já que o caderno dos heróis serviria como reforço escolar. Óbvio, gente, adulto entende, né, a frase, mas as crianças, elas, não têm a mesma capacidade de discernimento do que o adulto, então, por isso, tem que tomar alguns cuidados. aí tem esse, essa campanha, suas princesas também voltam às aulas, que tem a mãe junto com a criança, tá, e o pack de produtos está bem longe, assim, você vê que a criança não está usando o produto, só mostra lá atrás, a mochila. E aqui, esse é o layout de como ficou o anúncio, suas filhotas também voltam às aulas, aí tem o pack de produtos e a frase, a volta às aulas fica mais divertida com personagens Disney favorita da sua filha. Então, você vê que tem uma mensagem que é direcionada para o adulto, para o pai, para a mãe, e fala filho, né, então, você tem uma mensagem publicitária que é direcionada ao adulto e não à criança, mas, ao mesmo tempo, é um anúncio agradável, a criança é impactada também, né, mas há um respeito, né, a todos os aspectos da criança. E também tem essa da mãe com o menininho, ele está usando mais produtos, né, que está com uma fantasia e tem o estojo lá, né, daí os seus heróis também voltam às aulas. Volte às aulas, fica mais divertido com os personagens Marvels, favoritos do seu filho. Então, usar seu filho no texto ajuda muito e quando você tem uma imagem de uma mãe junto com um menininho, com a criança, mostra que a criança está sendo assistida e aí não há abuso nenhum. e esse do Star Wars. Seus Jedi também voltam às aulas. Aí o pai com o menininho e o pack de produtos. Aliás, essa mochila é bem legal, né, essa mochila que é uma da Star Wars. Lívia, por favor. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Esses anúncios, eles são recentes? São, né? Estou vendo pelos heróis aí, né? Não, não são tão recentes, não. Eles são de dois mil e acho que dois mil e quatorze. Ah, não. Então, já tem um tempo. É. Porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi a ausência de representatividade, tanto das princesas quanto das próprias crianças e dos adultos que estão acompanhando. E a senhora sabe dizer se houve alguma representação nesse sentido, até porque a senhora disse que a Disney é bastante responsável e a própria Disney vem trabalhando nesse sentido de incluir outros heróis, né, com outros estereótipos, enfim, outras nacionalidades e cor de pele e tudo mais características. E nesses anúncios isso fica bem evidente, né, são só crianças brancas com olhos claros adultos de papo. Sim, mas esses anúncios não foram objeto de representação em relação à inclusão. Mas eu concordo com você. Esses anúncios são de 2014. 2014, aliás, em relação à questão do elenco ser mais inclusivo, de ter mais representatividade, né, a gente tem isso mais discutido nos últimos três anos atrás, né, que tem mais impacto isso na publicidade. Antes disso, havia sim representações que, quando tinha a questão de racismo, mas não falando sobre a ausência de pessoas representando vários tipos de raças, né, nesse sentido, hoje em dia, quando as produtoras vão fazer, as marcas vão contratar as agências e as produtoras para fazer uma campanha, as próprias produtoras, geralmente, já procuram os atores para o elenco que tenham diversidade, né, então, você vai ter, atualmente, você vê mais propagandas com personagens, né, com atores que são pretos do que antigamente, e isso, antigamente, que eu estou falando é pouquíssimo tempo atrás, tá, veja só, a gente tem essa campanha de Disney que foi considerada totalmente ética, porque a mensagem publicitária foi mostrada para o adulto e não para a criança, mas, de fato, a gente vê que, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia você vê Disney que tem A Pequena Sereia que agora está negra, você tem aquele filme da família Madrigal, como que chama? Ai, que é tão bonito, Encanto, 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 então, hoje em dia, a gente está vendo um avanço da Disney nesse aspecto também, né, mas, claro que tem muito a avançar, inclusive na parte de representatividade, né, então, foi muito bom o seu comentário, porque, realmente, eles, nesse aspecto, acho que, eles precisam, eles estão, né, acho que, evoluíram, esses anúncios, como eu falei, foram de 2014, então, eu só queria mostrar para vocês a questão da publicidade infantil, a direcionar a mensagem publicitária para os adultos, para, não diretamente para as crianças, que o apelo imperativo de consumo em publicidade infantil é considerado abusivo, né, então, esse foi, essa foi a intenção aqui. bom, e agora, a gente está chegando na parte final da aula, tá, e a gente vai falar sobre os principais temas envolvidos de julgamento no CONAR em 2022, tá, Bom, os medicamentos, cosméticos, outros produtos de saúde, teve 9,8% de representação, moda, loja, varejo, teve 13,2%, outros setores 19,5%, produtos de limpeza 2,6%, telecom, só 4,5%, eu considero pouco porque geralmente as telecoms, elas eram campeãs de reclamação tanto no PROCON como no CONAR, pela, enfim, propagandas, aquelas, o lettering ilegível, as ofertas consideradas enganosas, mas a gente vê um aumento de representações em bebidas alcoólicas, 19,5%, e alimentos e sucos e refrigerantes, 17,7%, porque a gente sabe que tem regras específicas de publicidade de produtos de bebida alcoólica e também de sucos, refrigerantes e o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais para evitar a obesidade infantil, né, então, então, assim, teve um aumento também nessa questão dos medicamentos, tá, e outros produtos de saúde por conta da pandemia e aí teve muitos medicamentos, né, que são usados, nós, a gente tem as regras da Anvisa, tem os anexos do código do Conar, mas é importante lembrar que o, o, os remédios que são, que fazem anúncios são aqueles isentos de prescrição médica, tá, então, os produtos farmacêuticos em geral, eles são sempre muito questionáveis, então, existem as regras específicas da Anvisa, do código do Conar e é necessário que vocês sempre se atentem aos disclaimers, né, então, também teve um aumento, aumento não, a questão de investimentos, bancos, cartões de crédito, também é uma questão que tem uma regulamentação própria, né, e os temas bem em alta são apostas esportivas, né, que o Conar criou um grupo de estudos para fazer a regulamentação de publicidade de apostas esportivas, ainda não tem uma data para sair essa regulamentação, mas a gente sabe que hoje teve uma, no Conar teve uma, aliás, desculpa, no Senado, a Comissão do Esporte, ela foi, pelo senador Romário, ele leu um relatório pela aprovação, pela Comissão do Esporte, do projeto de lei de apostas esportivas, e algumas emendas que estavam nesse, nesse projeto de lei, mas eles propuseram mais três emendas, então, foi concedido vista coletiva para provavelmente ser votada até o fim do mês, está tendo muita pressão para ter a votação desse projeto de lei de apostas esportivas ainda em outubro, por quê? Porque o objetivo é arrecadar mais impostos, e aí você tem uma expectativa de aprovação desse projeto de lei, e aí consequentemente as regras de publicidade do CONAR vão ser, vão sair muito provavelmente assim que esse projeto de lei for aprovado pelo Senado. Saiu errado aqui, bom, aqui é guia de, por influenciadores digitais, publicidade digital, né, que a gente tem regras específicas, são dois guias recentes que o CONAR fez, né, o guia de publicidade para influenciadores digitais e o guia de publicidade infantil que a gente vai falar em seguida. Então, basicamente, na questão de publicidade digital por influenciadores digitais, o principal princípio, o principal princípio é muito redondante, né, mas assim, o mais, o mais, o princípio mais importante que eles consideram é o da identificação da publicidade, tá, e no guia de publicidade para influenciadores digitais, eles deixam isso muito claro, tá, que precisa identificar a publicidade por meio do uso das expressões publicidade, publi, publipost ou outro equivalente e tem que ser de forma ostensiva, enfim, que o consumidor consiga ver facilmente que é uma publicidade. A identificação da natureza publicitária, ela tem que ser aprimorada assegurando o reconhecimento das crianças e adolescentes nesse intento comercial. Então, a publicidade infantil de produtos destinados às crianças, ela pode ser, tem que seguir lá, todas as regras da seção 11 do código do CONAR, mas, além do guia que a gente vai falar daqui a pouco, e tem também que tomar muito cuidado em relação a essa questão dos, a criança e o adolescente, ele precisa saber que aquele influenciador digital, ele tem uma parte que é editorial, que às vezes o influenciador digital, sei lá, é um influenciador digital que é chefe de cozinha, um mini-chefe, ele vai fazer as receitas dele. Agora, a partir do momento que ele for fazer um anúncio de um achocolatado ou um outro produto no seu canal, ele precisa mostrar claramente que há intenção comercial e lembrando que tem que estar de forma que a criança consiga identificar e aí seguir as regras de não ter apelo imperativo de consumo, direcionar a mensagem publicitária para os adultos e etc. E todo engajamento que envolve brindes e prêmios precisa seguir a regulamentação de, a legislação promocional, então, às vezes você tem muito influenciador digital que faz desafios, faz muitas ofertas de brindes e aí toda vez que for feita a distribuição gratuita de prêmios precisa ser observada a legislação promocional. E aqui também, desculpa, o CONAR ele fez um guia de boas práticas de publicidade online voltado ao público infantil. Então, ele basicamente ele complementa a sessão 11 do código que está no código do CONAR. Então, assim, quais são as principais ideias desse guia? Ele fala que deve refletir os cuidados com a segurança das crianças e do adolescente evitando comportamentos de excessos nocivos ou perigosos. Não deve abordar temas inadequados como bebida alcoólica, tabaco, arma de fogo, né? Tomar cuidados especiais com a capacidade da criança compreender as declarações que possam ser exageradas ou ilusórias. Informar de forma clara a precisa extensiva e em publicidade adaptada de acordo com a faixa etária. E a supervisão dos pais ou responsáveis nas atividades da criança em ambientes digitais é sempre importante. Então, o influenciador digital, hoje em dia, ele não vai aparecer sozinho. Então, você tem, geralmente, um pai junto com o influenciador digital. E o tratamento de dados pessoais da criança requer qualquer para qualquer tipo de uso. Se você for fazer um cadastro da criança naquele site para alguma finalidade, os pais que precisam fazer com esse consentimento e devem ser fornecido algum mecanismo de conferência de que aquele foi o adulto, o pai ou mãe, o responsável legal que autorizou. Talvez um double check de envio de documento de RG, autorizando, né, e também aquelas, aqueles disclaimer, se você está com seus pais, né, e aí verificar também se a pessoa que está naquele site tem mais de 18 anos. E não deve solicitar nem induzir a criança a compartilhar os dados, nem utilizar em desacordo com as regras de seu tratamento de acordo com a RGPD, tá? Essas são as regras de publicidade e boas práticas, né, um guia que o Conar fez, também está no site deles, que eu acho que vale a pena vocês lerem com calma até quando forem produzir anúncios direcionados para esse público. Bom, a nossa, os objetivos do curso aqui, né, que era compreender esses aspectos jurídicos básicos da atividade publicitária online, organizar, desenvolver projetos publicitários que envolvam relação de qualquer ponto jurídico sensível da atividade publicitária, principalmente publicidade infantil, bebida alcoólica, produtos relacionados à saúde, né, e desenvolver um raciocínio crítico-jurídico da atividade publicitária online, por quê? Porque, hoje em dia, a publicidade online, ela está aumentando em relação à publicidade offline, né, então você tem as TVs, as smart TVs, que tem internet ligada, e serviços de streaming, que cada vez mais estão colocando anúncios para poder rentabilizar muita receita desses canais de streaming. então, é importante que vocês tenham noção do funcionamento, mesmo que básico, de como funciona uma publicidade digital, para desenvolver essa capacidade de misturar os riscos nos projetos, tá, foram esses os objetivos do curso que eu coloquei, não sei se vocês acham que as aulas foram suficientes para alcançar todos esses objetivos, mas eu espero te ajudar um pouco a esclarecer os conceitos e esses principais temas de publicidade que são muito debatidos, né, lembrando sempre que a gente tem que respeitar os direitos de propriedade industrial, das marcas, respeitar os direitos da personalidade, que uso de imagem, voz, e também os direitos autorais, né, então, é importante observar não só o código do CONAR, mas lembrar que existe todo um arcabouço legal aí para a gente observar. É uma ciência que é multidisciplinar, né, então, o direito da publicidade, o direito do marketing é uma área multidisciplinar que o advogado tem que saber direito autoral, propriedade intelectual, industrial, toda a parte relacionada mídia programática, todo o código do CONAR, acho que o código do CONAR é o meu instrumento de trabalho, eu sempre estou, quando eu entro no computador, eu já deixo ele aberto, porque com base nele a gente dá as orientações, e eu acho que inteligência artificial ainda a gente vai ter muita discussão, porque tem um projeto de lei também, muito debatido, sports betting, que o Brasil já é um país que tem um avanço muito grande nessa questão de apostas esportivas, já funciona, o mercado já funciona no Brasil há muito tempo, agora precisa regulamentar, e a gente chegou no nosso quiz, né, das respostas, V, verdadeiro, F, falso. Tem uma pergunta da Raquel, Os veículos de comunicação possuem responsabilidade solidária em campanhas irregulares? Sim, sim. Na cadeia de consumo, você tem aí os veículos de comunicação, as agências, os anunciantes, eles são solidariamente responsáveis pelo anúncio, tá, então, perante os consumidores, há responsabilidade solidária, tá. Bom, vamos lá. O SEMP é o órgão que regula o mercado publicitário incluindo os consumidores? O que vocês acham? É falso, porque não envolve os consumidores, são só os agentes do mercado concorrencial, então, agência de publicidade, anunciante, veículos, tá. O SEMP completa 25 anos em 2023 e tem o objetivo de ser um fórum de discussão entre agências, anunciantes, veículos e players digitais. É verdadeira, isso. Em publicidade infantil, o imperativo de consumo é permitido quando o anúncio mostra a imagem da criança na presença dos pais. o que vocês acham? É falso, o imperativo de consumo nunca pode ser para publicidade destinada às crianças, tá. O CONAR pode aplicar pena de multa? O que vocês acham? Falso, o CONAR não tem esse poder de aplicar multa, né, ele só tem o poder de recomendar a alteração, a sustação, a advertência ou se não tiver nenhuma o arquivamento, tá, ele tem as suas diretrizes que ele recomenda, é um órgão de autorregulamentação, mas ele não tem poder de aplicar multa. O PROCON pode aplicar multa, mas o CONAR não. A identificação da publicidade feita por influenciador digital pode ser feita com uso de mensagens explícitas das expressões publicidade, publi, publipost ou outro equivalente. Muito bem, verdadeiro. E o CONAR tem um guia de boas práticas para publicidade online voltado ao público infantil. Essa é baba, né? Essa aí, essa aí tá muito fácil. bom, essas são as respostas do gabarito oficial. Voltou a 5? Ah, é verdade, eu esqueci, pulei a 5. É obrigatório o advogado para apresentar defesa no CONAR? Não, não precisa constituir advogado, mas recomenda-se, né? porque os grandes anunciantes sempre têm bons advogados nas agências. Gente, muito obrigada. A aula acaba mais cedo. Eu queria deixar aberto para dúvidas, perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Beatriz. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida ao longo da aula, eu acabei de me formar em Direito, né, e algumas colegas da faculdade, o tema do TCC foi exatamente responsabilidade civil dos influenciadores digitais. E eu me recordo que uma das minhas amigas comentou do caso da, acho que é Virginia Fonseca, eu não sei se está certo, que é uma influenciadora. E eu sei que alguma coisa que ela fez, acho que no Instagram foi objeto de representação, mas eu não me lembro do tema. Então, eu sei que provavelmente existe, né, algo relacionado a influenciadores com relação a ela, mas uma coisa que eu vejo muito ao longo do dia usando o Instagram é que muitas influenciadoras, principalmente as mulheres, né, elas acabam, enfim, por retratar o dia a dia, né, a rotina delas, dizendo sobre treino, sobre rotina, dívida saudável, etc, e dentre eles eu já vi uma recomendando o jejum intermitente, né, lógico que não foi de uma forma tão explícita, mas assim, diretamente ao dizer que funcionou para ela e que ela viu o resultado, isso acaba sendo objeto de exemplo para outras pessoas. E nesse caso especificamente, se houvesse alguma representação no Conar, haveria chances dessa profissional ser responsabilizada civilmente, porque toca muito numa questão de transtorno alimentar, né, questão de saúde, acho que isso é muito complicado, né. Sim, ela é responsável também porque ela é influenciadora digital, então ela é considerada como se fosse um veículo, né, então, uma vez que ela coloca os anúncios na sua, no seu perfil, ela obrigatoriamente precisa seguir o guia de orientação do Conar em relação à publicidade para os influenciadores digitais. Além disso, ela precisa mostrar quando é publicidade, o conteúdo editorial não pode se confundir com o conteúdo publicitário. É claro que as pessoas que seguem ela geralmente são pessoas que estão concordando com as ideias que ela propaga, mas, evidentemente, existem outras questões que são objeto de representação, especialmente quando se trata de saúde. Ela não poderia falar sobre regime intermitente se ela não tiver autoridade para isso, se ela for uma médica, uma nutricionista, entendeu? Mas a gente sabe que na internet, né, os influenciadores digitais, eles falam muitas coisas que não tem como ficar fiscalizando, por isso que o Conar incentiva que os próprios consumidores façam as representações no Conar, porque se ele recebe uma queixa de consumidor, ele já é obrigado a instalar a representação de ofício, mas sim, ela é responsável também, tá? Obrigada. E o anunciante, obviamente. Aí tem aqui uma pergunta do Guilherme, professora, nos conte como começou nessa área. Bom, eu comecei, logo quando eu me formei, comecei a trabalhar num escritório bem pequenininho, chamado Lopes Fonzaga de Vodados, que ficava bem perto do estádio do Pacaembu e fazia só promoções comerciais. Então, a gente fazia todos os regulamentos e aprovações das campanhas de promoção, muitas da Procter & Gamble, aí tinha também alguns, algumas questões relacionadas a isso. Aí depois, eu saí de lá e fui para a Editora Abril, e a Editora Abril foi uma escola para mim, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as revistas, a Editora Abril ainda era uma potência naquela época, né? Então, assim, a gente tinha a Veja, que era o carro-chefe, Zani, aí tinha ainda a Playboy, que era da Editora Abril, Capricho, né? As adolescentes adoravam Capricho, quando era adolescente eu gostava muito de ler Capricho, e, na verdade, o que dava dinheiro para a Editora, não só o conteúdo jornalístico, era a publicidade. Então, eu cuidava dessa parte dos concursos culturais que eram feitos pelas revistas, né? Aquele concurso Colírios Capricho também, fazer o regulamento, e essa parte de publicidade começou a ficar ficar muito legal, e eu também fiz, né? Especialização em Direito do Consumidor, e eu sempre fui mais focada nesse viés publicidade, né? Publicidade enganosa e abusiva, etc. Então, acho que o que me levou para essa área foi essa minha experiência profissional, e porque eu gostava muito, né? e eu sempre participava, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, participava de promoções, né? E aí eu falava para as minhas amigas, olha, estou fazendo o regulamento de uma promoção bem legal, participa, eu não posso participar, mas você tem chance de ganhar, então, eu acho que eu sou uma consumidora muito observadora, e depois eu fui trabalhar para as agências de publicidade, e aí foi onde eu também cresci muito com essa parte criativa, né? E mais executiva das campanhas, e a necessidade de você ter uma responsabilidade de orientar o publicitário a não fazer anúncios que sejam considerados abusivos, questionáveis, com ética, né? Então, acho que essa foi a minha trajetória, e aí mergulhei nessa parte digital, porque trabalhei em veículo, né? Trabalhei no Yahoo, e foi também uma escola, aprendi muito lá, de novo, agradeço o Maurício, que era o advogado que eu entrei no lugar, ele me ensinou tudo o que eu sei de mídia programática, né? Mídia programática, então, assim, eu acho que é uma área muito promissora do direito, são poucos profissionais especializados na área, e é uma área gostosa, porque a gente não vê no direito, geralmente as áreas são, as pessoas procuram um advogado quando tem problema, né? Procura porque ele está se divorciando, ele procura um advogado de direito de família, ou porque faliu, ou porque tem uma dívida, precisa fazer algum problema sério para resolver, né? Nunca é por um bom motivo, mas nesses casos, né? A gente faz muitos contratos com influenciadores digitais, contratos com celebridades que fazem campanhas publicitárias, contratos com as produtoras, então, é uma área que a gente mexe muito com o dinamismo da publicidade, o dinamismo desse mercado publicitário e também tem um lado gostoso. Claro que a gente trabalha muito porque, como vocês viram, o impacto que as campanhas publicitárias têm perante a sociedade é muito grande e a gente tem que fazer um gerenciamento de crise, né? Quando tem uma representação no Conar, quando tem uma campanha que virou, ficou, viralizou e o bus foi negativo, então, a gente sempre trabalha junto com os executivos da marca para poder fazer campanhas de sucesso e eu acho uma área bem gostosa que mexe com, envolve temas de inteligência artificial, de direito digital, direito autoral que eu gosto muito, então, toda essa parte me levou a essa, a escolher esse caminho. então, eu acho que incentivo vocês a fazerem cursos especializados nisso e aí Augusto falou, trabalhei em um escritório de seguimento diretamente com tratantes e influenciadores digitais, é uma área surreal e ótima para se dedicar. Sim, a gente trabalha, porque esse mercado é muito dinâmico e as campanhas precisam ir para o ar rapidamente, né, então, assim, é tudo muito rápido, a gente tem que aprovar as campanhas rapidamente, precisa analisar as campanhas, fazer os contratos, então, tem que ter uma velocidade aí, mas para você conseguir fazer as coisas rápidas e bem feitas, você tem que ter bastante conhecimento. Então, eu queria aqui compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês e espero que vocês tenham gostado. Lívia. Professora, desculpa agora no finzinho da aula fazer uma pergunta, acho que as pessoas vão ficar meio bravas, mas vai ser rápido. Assim, como é que a gente consegue avaliar o risco para o lugar em que a gente trabalha, não sendo ele um lugar tão grande? Vou te dar um exemplo. Uma empresa que eu trabalho, ela é uma empresa de tecnologia e para vender o produto que a empresa comercializa, existe uma equipe de marketing. E chega muitas questões, eu faço aí, minha prioridade são os contratos, mas eu acabo fazendo consultivo e, claro, também análise de contratos para esse departamento. E uma das questões que o pessoal me trouxe não faz muito tempo era se eles poderiam usar a imagem da Barbie, se eles poderiam ali surfar na onda do filme da Barbie para poder fazer uma campanha, e a primeira coisa que me ocorreu foi a propriedade de quem seriam os direitos da imagem, não só da boneca, mas, no caso, do personagem em si. Eu falei, bom, o pessoal não, porque a matéria tem os direitos, a gente não vai ocorrer esse risco, enfim, mas eu acho que a coisa vai além, desde que a senhora explicou sobre o marketing de emboscado aqui pensando sobre isso, mas, em diversos lugares, depois que o pessoal me perguntou, eu vi a exploração da imagem da boneca e da personagem e diversas campanhas, mas pouco veiculadas, que não foram adequadas em mídia de massa. O risco para a pessoa, para a empresa que faz isso, ele é calculado de que forma? Pela possibilidade de o consumidor ou qualquer outra pessoa ver isso na internet e fazer uma denúncia, uma representação, ou do próprio decontor do direito sobre o personagem, enfim, eu fiquei sem saber como avaliar o risco para esse tipo de coisa. Então, você não vai ter uma tabela de riscos que vai te falar se ele é moderado, é possível, remoto, mas você vai ter que analisar todos os cenários. Então, se você tem a barba e personagem da Matel, boneca, então você tem aí um direito de propriedade industrial. Barbie é marca registrada. Segundo, o filme é uma obra audiovisual e ela tem direito autoral como proteção, tem vários artistas que estão participando como elenco e tem uma série de outros direitos conexos, tem atriz sonora, enfim. Então, tudo isso tem proteção. Então, você vai ter tanto a propriedade intelectual, que seria os direitos autorais, e a propriedade industrial relacionadas ao produto em si, que é a Barbie, que só podem ser associados a qualquer outra marca se forem obtidas as devidas autorizações, através de celebração de contratos. Então, se você não conseguir autorização, você está no risco porque você está fazendo uma campanha que não tem autorização, seria uma violação de direitos. E aí, o violar, mensurar esse risco pode-se considerar o valor que foi, se fosse um evento poderia ser considerado o valor da cota de patrocínio. Se fosse o filme, a gente está considerando o valor de ingressos que foram vendidos naquele período do filme. Ou, eles podem considerar também o valor das bonecas, então, dos contratos celebrados com as... Exatamente. Então, assim, por isso é muito complexo você mostrar para o seu cliente, olha, a multa vai ser de 100 mil reais, um milhão de reais. Você precisa colocar nesse orçamento o valor, porque, primeiro, ele vai te notificar, né? O primeiro passo para uma violação, um processo começar é uma notificação por uso indevido de marca, e aí, depois, você pode notificar, geralmente, é feito um acordo, porque, se for na espera judicial, demora anos, custos de honorários, custos processuais, mais o valor da indenização, porque, certamente, você vai ser condenado, né? Porque, se não teve autorização, obviamente, vai ter condenação. Então, eles vão levar em consideração os valores dos contratos assinados. Aí, um exemplo clássico que tem de publicidade que foi usado a imagem do Sandy Júnior, o nome, não a imagem, a marca Sandy Júnior, além de ser uma marca de, né, de ser uma marca de, como é que eu posso, tem o Sandy Júnior cantor, e eles registraram a marca Sandy Júnior também, tá? Então, vocês têm aí o anúncio que foi considerado um marketing de emboscada. Foi uma campanha do McDonald's que, lembra quando a Sandy Júnior estavam entrando na onda de fazer, eles estavam retomando a carreira deles em dupla e tinham um grande show no Allianz Parque. Aí, o McDonald's aproveitou a audiência e colocou Sandy Júnior, que era um anúncio de produtos deles. Eles não mudaram o nome do produto, mas eles foram notificados pela dupla, né, e aí eles precisaram fazer um acordo porque, senão, iam ter que pagar indenização à Sandy Júnior, eles iam entrar com uma ação judicial contra o, por violação de marcas e violação de direitos personalísticos. Então, é importante a gente ter muita clareza que tem, quanto mais famosa for as celebridades, os seus agentes de propriedade intelectual e de direito de imagem são mais agressivos, então, eles checam e acompanham todos os, o que está sendo publicado usando o nome das suas celebridades, então, tem que ter autorização e celebrar contratos com eles. Certo, obrigada. Nada. Alguém mais tem dúvida? Bom, gente, então, muito obrigada, agradeço a paciência de vocês por terem acompanhado esses três dias de aula e espero que a gente possa se ver mais em outros cursos, eu dou aula na FAAP também, no curso de, dou aula da disciplina de direito digital para o curso de MBA de Marketing Digital e também sou advogada, esse é meu e-mail, se vocês quiserem manter o contato e obrigada, gente, obrigada, boa noite para vocês. Tchau.